Fala pessoal, hoje vamos falar sobre replante, troca de vaso. Você comprou sua plantinha e aí tá achando um vasinho pequeno, quer trocar, quer botar no vaso maior, ou você achou que o substrato tá errado e quer trocar esse substrato e você tá com medo de trocar sua plantinha de vaso e matar ela, né? Acontece muito quando a gente tá iniciando, a gente fica com medo, a gente acha que trocar ela de vaso vai matar a plantinha. E não é bem assim, tá? Então eu vou mostrar aqui os dois tipos. Eu vou replantar uma dianeia e eu vou fazer um falso replante aqui, tá? Um transplante de vaso, no caso, pra mostrar pra vocês que é bem simples. Eu vou começar com um falso replante, que seria, falando da sua plantinha, tá ótima, tá no substrato correto e você só quer mudar de vaso. Aí o que você vai fazer? Você vai preparar um outro vasinho com a quantidade de substrato que você acha ideal, tá? Você vai preparar um outro vaso, que é esse vaso que já tá pronto. E aí você vai retirar a sua muda daquele vaso, ela inteira, tá? Inclusive eu tô vendo umas drózeras aqui, ó. Vou tirar pra não perder elas. Depois eu jogo elas por cima de novo. Deixa eu tirar essa drózeras aqui, ó. Ó, tem uma drózerazinha aqui. Tem uma outra aqui, ó. No cantinho. Aqui, ó. Não sei nem se vai dar pra ver. Ali. Vou separar elas. Depois eu boto elas por cima de novo. Aí o que você vai fazer, ó. Você vai soltar a sua planta do vaso. Como você faz? Aperta o vaso em volta, ó. Aperta bastante. Ó. Que ela vai ficando soltinha. Vira aqui, ó. Bota a mão aqui por baixo aqui, ó. E vira, ó. E vamos ver se ela vai descer. Ó, ainda não tá descendo. Bora lá. Empurra a parte de baixo com alguma coisa. Sem tocar no meio, tá vendo? Aí você vai retirar do vaso. Inteira, ó. Inteirinha, saiu do vaso. Você não precisa nem mexer nesse substrato, tá? No caso, se você vai fazer um falso replante, você vai tirar ela assim, tá? E já vai colocar no vasinho que você quer. Se for um vaso maior, você faz um buraco no meio e encaixa ela lá. Ó aqui, ó. Ó. Replantei ela, mas não mexi no substrato que ela estava. Tá certo? Pronto. Isso vai matar... Ih, que eu digo boitura aqui. Isso aqui vai matar a plantinha? Não vai matar a plantinha. Você só mudou ela aqui, ó. De lugar, depois você preenche com o substrato ou enfim, com o que você quiser aqui em cima e tá pronto. Mas aí tem o outro caso. Você identificou que o substrato que ela tá não tá legal, você tá achando ruim e você quer trocar ela toda. De repente você recebeu uma planta na terra que acontece. A sua planta já tá há muito tempo no substrato. Também acontece. E aí você quer retirar totalmente ela do musgo. Você faz o mesmo processo, tá? Ó, levanta o substrato, aperta o vaso. Tá vendo? E aí você vai soltar, tá? Se esse substrato ele estiver muito compactado, você não vai conseguir fazer isso. Ó. Mas você vai soltando, vai soltando, vai soltando só o que tiver mais frouxinho, sabe? Não força muito pra não arrebentar as raízes. Ó, isso aqui tá muito grudado. Muito, gente. Muito grudado. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou lavar, tá? Se isso aqui acontecer com vocês, vocês lavem. Se isso aqui não acontecer, você só vai retirar completamente até ver a raiz. E se acontecer isso aqui, ó, o substrato tá muito agarrado. Tá vendo? Muito agarrado. Não dá pra eu tirar totalmente sem machucar a raiz. Aí o que que você vai fazer? Pra ser bem mais fácil pra você. Você vai tirar esse substrato aqui embaixo da água. Bora lá? Vou levar o celular comigo. Tentar fazer milagre aqui. Tô com a mão só. Vou mostrar pra vocês. Tentar tirar esse substrato juntos. Tá? Lá vamos. Ó, deixa a água bater. Porque a amolecinha é a sua espécie. E vai soar mais fácil, ó. Que ele, pelo amor de Deus, eu não tô falando, eu não tô falando, eu não tô falando. Quase tudo, ó. Isso com a mão só, gente. Se eu tivesse com duas mãos aqui filmando, eu já tinha tirado tudinho. Eu vou... Vamos voltar pra lá. Pra eu continuar mostrando pra vocês. Prontinho. Voltei. Ó, depois de lavar bastante, já dá pra ver bem as raízes. Tá vendo aí? Ó, já dá pra tirar um pouquinho do substrato que tava aqui. Olhando o que eu tô fazendo, sem agredir as raízes da planta. Prontinho. Nesse caso aqui, é você querendo lavar, como eu falei, querendo lavar o substrato, tirar, trocar, tá? Eu não tinha necessidade de mudar essa planta de vaso agora. Só tô mudando mesmo pra poder mostrar pra vocês. Ó, cheia de raízes, tá vendo? Aqui, ó. Bonitinha. Aí, você tirou o substrato velho, já preparou um vasinho novo pra ela. Aí, o que que você vai fazer? Só isso aqui, ó. Dedão furamosgo, ó. Tá? Pode ser uma pinça também, o que você quiser, né? Tem gente que não gosta dessas coisas. Eu meto a mão mesmo. Aí, ó. Fecha em volta. Fechando aqui em volta. Botando bonitinho aqui o mosguinho. Prontinho. Tua planta está no vasinho novo. E, ai, mas ela vai morrer, ela vai sentir se eu fizer isso? Vai não, gente. Não vai não. Você preservando as raízes dela, tá? Ela não vai morrer. Ah, essa daqui eu ainda vou dar uma limpezinha nela. Ela já tá com as armadilhas mortas aqui. Enfim, mas é isso. Tá? Viu como não é difícil? Só levei uma surra pra tirar o substrato. Mas isso aí acontece. Pode acontecer com você. E aí, você já sabe que lavando dá certo. Tá? Então, replante, né? Ou falso replante. Ou replante. Tá? As duas coisas dão certo. E espero que vocês tenham visto como é simples. Que não é difícil de fazer. E não é algo que vai agredir ou matar a sua plantinha. Você pode fazer tranquilamente. Principalmente se for pra deixar a sua plantinha mais saudável ainda. Tá legal? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam aí de deixar um like. Se inscrever no canal. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto